Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, estamos aqui com o Build Battle, e como convidado eu tenho o rei do buildão, JessGhost Quem? Quem é rei? Eu sou rei, eu sou vassalo, bom com você? Tudo bom, e você? Tudo bom, cara essa aqui é a Ender Girl que participou da partida de hoje e mandou muito bem velho Mandou muito bem velho, e Jess, fale pra gente qual foi o tema de hoje O tema foi assassinato Galera, então já deixa aquele gostei boladão se você gosta de buildão junto com o Jess aqui do canal, e vamo vir, Jess Vamo lá, Jess Vai Só vai, Jessão Mano, vamo lá Eu já sei o que eu vou construir, Jess Eu vou fazer um assassinato, pocahão, você acredita nisso? Caraca Jess, toma cuidado, Jess Por quê? É assassino, Jess? Sim, sim, mas eu posso ser o assassino Não Ah Olha esse Jessão Agora peraí, deixa eu começar a construir na calminha, Jess Acho que eu vou fazer o de assassino mesmo Você? É O Jess, sua roupa é muito complexa de fazer, Jess? Você vai ver que não é, mano, você vai ver quando estiver pronto Confira Aqui Boladão E galera Mano, se vocês estão gostando dos builds aqui com o senhor Jess Ghost, já faz o seguinte Deixa aquele gostei boladão pra ajudar nós, moleque Deixa seu joinha aí, cabra safado Jess, conta pra gente, de onde você tirou esse cabra safado? Ô, minha mãe é do Nordeste, sabe? Sério? Minha mãe, minha avó é tudo do Nordeste, Pernambucano, Recife Então acho que foi delas que eu puxei mesmo esse trem, de cabra safado Elas quebravam a coco lá, Jess? Não, quebravam a coco, não Que a gente tem o mascote do nosso TS, que é o Fouza Fouza quebra a coco É do Nordeste? O Fouza é Ah, legal, mano Terra linda, maravilhosa, viu? Ô, eu acho que é Nordeste, Natal, Natal é Nordeste, né? Sim Mano, eu fui uma vez num evento e fiquei do lado de um tal do Morro do Careca Ah Véi, o negócio é bonito, Jess É mesmo, véi? É bonito, mano Só que não podia escorregar por causa que tá tendo desmatamento Ô O pessoal quer prejudicar tudo Mas isso é difícil, né, mano? Agora, Jessão Agora que o negócio se dói daqui, mano Ó, eu já tô quase terminando Eu também, de certa forma Nossa, eu fiz besteira Ah, não Eu vou fazer o olho dele de outra coisa Caraca, mano Chave Tá ficando chave, Jess Tá ficando chave, Jess Aqui, ó Você tá animado mesmo, mano É a comemoração do chavidade, mano Pera aqui Aqui Chavidade Aqui É, mas eu tô ficando legalzinho também Simples mais legal Simples e efetivo Nossa, Jess Vai, vai, vai Mano Sem chance pra você hoje nesse buildão, hein Nossa, alguém, alguém está Tá se achando aí, hein Aqui, ó Ó Já Pare agora Que isso? Eu só não sei como fazer o resolve, mano Resolve? É, resolve Uai, mano, um assassino tem que ter um resolve Mas eu vou fazer um assassino sem resolve Eu não sei como fazer o resolve Revolvres Revravres Pera aí Pera aí Ah, eu tentei fazer um aqui, né Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo aqui Pera aí Deixa eu achar uma escada Cadê? Onde fica a escada, né A escada fica na segunda abinha Aê, mas na verdade eu queria cerca Mas serviu Caraca, mano É, o meu não é Assassinato não, mano Isso aqui é a chacina mesmo Caraca, Jess Pois é, velho Acho que eu exagerei Caraca, mano Eu exagerei muito, galera Acho que a gente não devia nem mostrar isso Por que, Jess? Tá muito violento É muita violência na sua TV Desse naipe, bicho Caraca, mano O que que eu fiz? Eu sou um péssimo ser humano Ah, mano Terminei, velho Terminei, Jess Tô tentando terminar o meu Que eu já terminei, na verdade Sabe? Mas eu tô ousado Vamos dizer assim Tá audacioso, Jess Muito Não, vai dar Vai dar tempo Caraca, não É sério Eu não tô brincando Quando eu digo que é uma chacina Será que dá pra eu fazer ouro aqui em cima? Ouro, ouro, ouro Ouro? Pra que ouro? Porque tá roubando ouro, Jess Ah, entendi, é Compre e vende ouro Nossa, nada a ver Que que eu falei Aqui no centro de São Paulo Só vem essas plaquinhas Compre e vende ouro, velho Jess Terminei, Jess E aí, terminou? Terminei Loucura, bicho Loucura, meu Vai roubar as votações Nossa Muito legal Caraca Que lindo, velho Que lindo Eu dei o Epic, velho Eu também dei o Epic, mano Muito lindinho Que isso? Hã? Não, não entendi, velho Desculpa Sorry Não, eu dei um... Não, eu dei o que é isso, velho Eu não entendi Aqui, ó Mano Eu, eu falo Eu, eu, eu sabia que era o Reverse Vai brincando, mano É o Reverse, velho Cadê? Ai, ai Quase que eu voltei o Epic Que que é isso? Nossa, mano Eu vou dar um Pupi Eu não gostei Vou dar um Pupi Eu não sei o que é isso Nossa, velho A galera tá mandando bem demais Nossa, velho Mano Guri, 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 guri Nossa, que lindo, velho Que lindo O negócio vai ficar difícil Hã? Que que é isso? O cara mordeu a Pupi É uma bela boca É uma boca do Rolling Stones, tá ligado? É, mas, tipo Temo errado, né? Tá, ele é um assassino Dá pra ver a faca na mão dele Vou dar um OK É, vou dar um OK Vou dar um OK Tô com mais elementos, né? Deixa eu ver Nossa, é um urso matando Que que é isso, velho Que que é isso, mano? É um urso barriguinha de chope Não, esse aqui Não, esse aqui é Pupi, velho Esse é Pupão, Juss Pupão mesmo Não tem perna, nem cabeça, nem sentido Não tem sentido Que que é isso? É o... É... Fuguete? É o fantasminho do Pac-Man, não é não? Hum, Pupizinho Não, velho, não, não Pupizinho de leve Que que é isso? Ah, cena do crime, velho Criativo, mano Criativaço, velho Legal, ó o meu Eu sabia que era o Jazz Ghost Olha que chacina, velho Que eu vi Mano, eu acho muito foda Quando coloca esse zoinho Essa boquinha aqui É fácil Nossa, legal também Muito legal Olha só Olha, eu gostei, mano A galera é criativa demais Eu vou dar um good nisso Eu gosto da criatividade, Fraga Não, criatividade é tudo, velho Legal, hein Caraca Esse daqui tá bacaninha Pena que a navalha é do tamanho do cabo Mudão Hum, ok Ok, né Porque ele tá matando um gnomo Gnomos são legais Olha só Quem que ganhou, mano Vamos ser sinceros Teve um lá que o cara tava esquartejado, velho Mano Eu fiquei em quarto Mas Eu sabia que o Jazz Ghost era assassino, velho Mas galera Se vocês gostaram desse buildão Não se esqueçam de apoiar Deixando o seu gostei aqui embaixo O canal do Jazz Está aqui embaixo Junto com o canal de toda a turma Então é isso O Jazz quer falar alguma coisa? Galera, não esqueça De deixar o seu like E se você não conhece meu canal Vai lá conhecer Então é isso, galera Um forte abraço Do Mano Pó Falou Falou Ai Nossa Galera Agora o canal Ele tem um livro, galera Você pode estar comprando esse livro aqui Acessando o primeiro link da descrição Pois esse livro está muito, muito legal É uma aventura incrível, galera Então Até logo nessa aventura